Oi gente, boa noite meus amores. Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês maravilhoso. Um cuscuz, gente, de frigideira, muito bom pra fazer aí no nosso jantar, tá? Mas se vocês quiserem, podem estar fazendo também no café da manhã. Gente, esse cuscuz merece o like de vocês. Então, deixa bastante like nesse vídeo, gente, pra me ajudar e eu trazer outras receitinhas simples e gostosas pra vocês, tá? Então, sem mais demora, bora fazer o cuscuz. Bom, pessoal, aqui estão todos os ingredientes que nós vamos usar pra fazer o nosso cuscuz de frigideira. Gente, aqui eu tenho uma xícara de fubá, tá? Pode ser o fubá da preferência de vocês. Aqui eu tenho água e o meu recheio, gente, eu vou fazer com presunto e vou fazer com queijo, tá? Queijo mussarela. E tá ralado, tá, gente? Aqui eu tenho dois ovos. Bom, então, vamos começar a fazer, gente, o primeiro passo é molhar o fubá, tá, gente? Gente, é super fácil de fazer. Olha aí, pessoal, vai ficar assim, gente, ó. Com essa aguinha assim, tá, gente? E agora vocês podem estar colocando uma pitadinha de sal. Eu vou colocar, tá, pessoal, uma pitadinha de sal assim, uma colher de chá, tá? E vou colocar uma colherzinha de chá de sal, bem pouquinho mesmo. E vou deixar, meus amores, aqui aguardar por uns minutinhos. Bom, meus amores, já se passaram alguns minutinhos e veja, gente, como a massa tá. Agora, meus amores, nós aguardamos e pegamos o ovo, gente, vamos dar uma batidinha. Não se preocupe, pessoal, não fica cheiro de ovo, tá, gente? Aí, quem quiser, acrescenta aqui dentro do ovo um pouquinho de sal, mas como eu coloquei sal aqui na massa, eu não vou colocar, tá, gente? Eu vou colocar aqui uma pitadinha de orégano, mas é a gosto, tá, pessoal? Agora, meus amores, vou colocar o ovo, gente, aqui na nossa massa, tá? E vamos misturar. Olhem, pessoal, como que fica. Fica assim, gente, ó. Agora, bora lá pro fogão, pessoal. Então, meus amores, aqui no fogão, gente, eu tenho uma frigideira, tá? E eu untei ela com margarina, mas vocês podem estar untando aí com manteiga, com óleo, com azeite, óleo de coco, a preferência de vocês, tá? E o meu fogo, gente, tá desligado e eu vou começar colocando aqui dentro a nossa misturinha, tá, gente? Aí, depois, pessoal, nós vamos dividir em duas partes, tá? Vamos colocar um pouco, olhem, e vamos aguardar um pouco. Aí, nós vamos espalhar por toda a frigideira. Bom, pessoal, já espalhei aqui por toda a frigideira. E vou aguardar esse outro pouco aqui, gente. E agora, meus amores, vamos colocar o nosso recheio, tá? E o recheio é a gosto de vocês. Gente, fica uma delícia com sardinha. Se vocês quiserem o passo a passo, eu trago pra vocês. Eu já fiz. E as crianças adoraram, gente. Então, vocês vão recheando aí a de vocês, pessoal. Agora, meus amores, vou colocar aqui o queijo. Olha que bonita tá ficando, gente. Compartilha a receitinha aí, pessoal. E não esqueçam de deixar o like. Ajuda muito. Ajuda muito, gente, para que eu traga aí outras receitinhas pra vocês, tá? Bom, aí vocês dão uma espalhadinha assim, tá, gente? Arrume aí direitinha. Espalhando assim com a mão mesmo. Olha. Agora, meus amores, o próximo passo é colocar o restante da nossa massa aqui em cima, tá? Então, vamos cobrir toda a frigideira com o restante da massa. Bom, meus amores, já espalhei bem direitinho, gente, por toda a frigideira. Agora, eu vou dar uma pausa pra mim acender aqui o fogo, tá, gente? Bom, pessoal, já acendi o fogo. E agora, eu vou colocar aqui uma tampa, tá, gente? O ideal é vocês colocarem uma tampa que lacre a frigideira bem, tá, gente? Mas, como eu não tenho, vou colocar essa. E o fogo, pessoal, tem que manter ele bem baixinho, tá? Já se passaram alguns minutinhos, gente. E olhem isso, meus amores. Agora, vamos olhar, gente. Já tá soltinho na frigideira. Olhem. Ele tá solto, gente, ó. Eu agora vou virar, tá, gente? Eu vou passar para um prato e depois passo para a frigideira novamente. Bom, pessoal, já virei ele, tá? Nosso cuscuz. E agora, eu vou colocar a tampa mais uma vez, pessoal. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, tá, gente? Bom, meus amores, e uns minutinhos se passaram, gente. E nossa receitinha está pronta. E agora, pessoal, eu vou passar para esse prato aqui. Bom, pessoal, já coloquei aqui num prato, gente. E olha que maravilha esse cuscuz de frigideira. Gente, isso é muito bom. Eu vou partir aqui, pessoal, um pedacinho para a gente ver como que ele fica, gente. Ele fica super macio, tá? Vamos pegar aqui, gente, ó. Para a gente ver como que ele fica, meus amores. Olhem. Olhem, gente. Olhem que delícia. Ó. Tá vendo, pessoal? Fica maravilhoso esse cuscuz de frigideira. Bom, meus amores, a receitinha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Então, não esqueçam o like, pessoal. O like é muito importante para a gente que grava conteúdo aqui para vocês. E não esqueçam também que o segredo dessa receitinha é manter o fogo bem baixinho para que o nosso cuscuz aí não fique cru, tá, gente? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto